Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que Deus colocou no meu coração. E o título desse texto, dessa mensagem, se chama Coração Transplantado. Repita comigo, Coração Transplantado. Falar de transplante é uma coisa muito complicada, não é verdade? Porque a gente vive num país onde as pessoas esperam muito tempo numa fila como receptores de órgãos, né? E eu lembro de uma amiga minha que ela passou por essa realidade. A minha querida amiga Azulima, ela precisava de um fígado novo e ela ficou muito tempo ali esperando aquilo. E quando chegou, ela fez uma festa muito grande. E aí ela foi transplantada, mas depois passou por um processo muito grande, tomando inúmeros medicamentos para que aquele fígado fosse aceito pelo seu organismo. Então, quando a gente fala de transplante, e principalmente de coração, é algo que a gente fala assim, meu Deus, isso é uma coisa muito profunda, isso é uma coisa muito forte, isso é uma coisa muito íntima, dada a relevância que o coração ocupa no nosso corpo. Então, junto com vocês... Ah, o passador está aqui, eu estava procurando. Junto com vocês, eu quero ler o texto do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, e a palavra de Deus vai falar sobre coração. O coração, eu costumo dizer, para as pessoas que eu acompanho, para os meus discípulos, que é a parte mais íntima da existência de uma pessoa. É lá no coração que nós guardamos as coisas mais íntimas da nossa existência, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo, coisas que a gente deseja que vá acontecer, não é verdade? No coração, a gente guarda muita coisa, principalmente as mulheres, as mulheres gostam mais de levar tudo para o coração. Tem coisas que aconteceram há 10 anos atrás que a Cláudia lembra, mas você lembra naquele dia que você falou isso, isso e isso? Eu falei, meu Deus, eu já nem me lembrava mais disso. Os homens já são mais tranquilos, resolvem na hora, e logo falam ali, vamos resolver isso aqui, aperta a mão e vai, e as mulheres, às vezes, guardam mais as coisas. Fato é que, sendo homem ou sendo mulher, nós guardamos coisas nos nossos corações. E o profeta Ezequiel, ele narra um versículo muito interessante, um homem que foi escolhido de Deus na sua geração, num tempo muito difícil, irmãos, num tempo onde o povo hebreu estava passando pela sua segunda dispensação. Nabucodonosor e o seu exército dominaram o povo hebreu, e levaram muitos cativos para a Babilônia. O povo hebreu havia se separado dos caminhos do Senhor, havia se distanciado da presença de Deus, tinha muita idolatria, se misturou e deixou ser influenciado por costumes pagãos de outros povos. E esse povo que foi chamado para ser um povo diferente, um povo chamado por Deus para fazer a diferença na sua geração, estava passando pelo seu segundo exílio. Esse profeta, profeta Ezequiel, ele era contemporâneo de Daniel, de Jeremias, Jeremias profetizando em Judá, Daniel profetizando na corte de Nabucodonosor, na Babilônia, e Ezequiel no meio do povo que foi levado cativo ali nas margens do rio Quebar. Ezequiel, ele está acompanhando aquilo tudo, o povo totalmente separado de Deus, um povo que passou por tantas coisas, não é verdade? Você vai lendo os textos dos profetas, você vai lendo os livros da Antiga Aliança, e você vai vendo que Israel verdadeiramente conhecia quem era Deus. Porque se você fosse lembrar, irmãos, o povo que foi retirado com mão forte do Egito, um povo que viu Moisés operar sinais e maravilhas, um povo que atravessou o Mar Vermelho, um povo que foi guiado por Josué para conquistar inúmeros reinos, um povo que rodeou as muralhas de Jericó e viu aquelas muralhas caírem, um povo que era alimentado pelo pão vivo que descia dos céus, toda manhã tinha o Maná, e o nome Maná quer dizer o que é isso, e eles comiam aquele povo, de dia uma nuvem de glória, de noite uma coluna de fogo, esse povo sabia quem era Deus, mas o tempo foi passando, repita comigo, o tempo foi passando, e o tempo nos faz esquecer de coisas importantes na nossa caminhada. Dependendo de onde nós estivermos, com quem nós estivermos andando, e das influências sociais que nós estamos inseridos, nós podemos cair na armadilha do tempo, e nos esquecermos de coisas importantes, e pilares que são significativos para a nossa vida. Foi isso que aconteceu com Israel. Eu estou aqui montando apenas um panorama para nós nos situarmos, sobre o que esse profeta estava vivendo, para que nós possamos entender a relevância desse versículo poderoso. Ele diz, Podemos ler junto esse versículo? Vamos lá. Transplante de coração. Proposto por Deus para mim e para você essa noite. Fala com o seu irmão, você está no lugar certo. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. E eu fico pensando nessas palavras ditas por Deus e profetizadas por Ezequiel. Se você começar a ler o livro de Ezequiel logo no início, mesmo nesse tempo de dificuldade, de circunstâncias difíceis, mesmo nesse tempo que ele estava vivendo de exílio na Babilônia, mesmo nesse tempo de extrema solidão, o texto diz que ele teve uma visão de Deus e os céus se abriram. Eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, de forma global, por conta dessa pandemia, os céus continuam se abrindo para homens e mulheres de Deus que depositam a sua confiança em Deus, que não andam por vistas, não vivem por circunstâncias, que mesmo vivendo na Babilônia desse mundo, olham para o alto e sabem que existe um rei, que existe um Deus, que está acima de tudo, acima de todos, olhando por nós. e vira para a sua irmã e fale que te ama profundamente. Quem poderá te separar do amor de Cristo? Quem, Jaque? Quem poderá nos separar? Nada poderá te separar do amor de Deus. E ele está olhando para o povo hebreu nesse momento de dificuldade e está fazendo uma proposta. Eu tenho um coração novo para dar para vocês. Fala com o seu irmão de novo, Deus tem um coração novo para você essa noite. Você vai ser boca de Deus aí na vida do teu irmão, amém? Você é o profeta da sua casa, você é o profeta da sua geração. Deus te chamou com um propósito. E profetas falam aquilo que Deus coloca no seu coração, ora eles advertem, ora eles apontam o futuro. E é muito bom ter intimidade com Deus e profetizar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. E aqui o profeta está dando um recado para o povo. Eu coloquei aqui como uma analogia que o coração é responsável por ditar o ritmo da circulação sanguínea, amém? É aquela bombinha que não para. Às vezes a gente esquece que isso aqui está batendo, mas quando você coloca a mão, você fica assustado, não para. O meu está aqui agitado, porque eu estou aqui olhando para todo mundo. O coração, ele dita o ritmo da circulação sanguínea. Ele faz circular oxigênio e nutrientes pelo corpo. Ele remove produtos residuais como o dióxido de carbono. Vejam a relevância do coração. E algo que é tão importante para a nossa vida, como o nosso coração, é necessário que a gente, constantemente, a gente esteja fazendo um diagnóstico dele, não é? Quem aqui todo ano faz um check-up para ver as taxas, colesterol, colesterol bom, colesterol ruim? Quem aqui anda tomando um puxão de orelha do Clínico Geral? É uma realidade, irmãos. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Também precisamos cuidar da nossa alma e cuidar do nosso espírito. As funções vitais, para que as funções vitais sejam avaliadas, faz-se necessário realizar alguns exames, não é verdade? A gente vai lá e o Clínico Geral passa logo um exame de sangue, hemograma completo, para ver todas as nossas taxas, dependendo da causa, aí é eletrocardiograma. Mas o que, gente? Me ajuda aí. Ressonância magnética? Eco, não é? Tem tanta coisa. Isso tudo para quê? Para poder olhar o que acontece aqui dentro. a fim de se obter um diagnóstico o quê? Preciso. O médico é esse especialista que vai pegar aí esse monte de exames, vai fazer uma leitura, aí você está sentado na frente do médico, ele está lendo, e ele geralmente faz assim, e você fica ali, meu Deus, o que que esse homem está lendo? O que que ele vai falar? Como é que eu estou? É um especialista que está ali, na nossa frente, com esse poder de aferir o que que precisa melhorar, o que que está bom, não é verdade? Irmãos, eu quero dizer algo para você essa noite, que Deus é esse especialista. Deus é esse especialista, meus irmãos. Deus tem poder de sondar o nosso coração. O coração humano, Provérbios 21, 2, diz, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. É muito interessante isso. A gente olha para uma pessoa, através da aparência, Neandra, a gente olha assim, e fala, poxa, parece que está tudo bem. Aos nossos olhos, tudo parece que às vezes está tudo bem. Mas o Senhor sonda os corações, e só o Senhor tem o poder de sondar o coração do homem, mas ninguém. É bem verdade que às vezes a boca fala do que o coração está cheio. Aí o inimigo fica só botando pilha para você falar. Fala alguma coisa, fala alguma coisa. E aí você fica murmurando, e ele fala, já sei o que está acontecendo. Mas Deus não precisa que você fale nada para saber como você está. Ele é onisciente, é um dos atributos de Deus, ele já sabe de todas as coisas. O Salmo 139 vai falar que Deus te conhece antes de você nascer, quando você era ainda alguém informe no ventre da tua mãe, o Senhor já tem anotado todos os dias da tua existência na palma da mão dele. Será que existe alguém que te conhece mais do que Deus? eu fico pensando quando Adão pecou, irmãos, e ele foi feito para falar somente a verdade, andar na verdade, pela verdade, porque quando o homem foi criado, ele não tinha outra opção além da verdade. mas aí quando ele cai, ele se esconde. E Deus, muito gentilmente, André, pergunta para ele, onde estás? Já sabendo onde ele estava. Onde nós estamos hoje, irmãos? Nesse mundo doido que a gente está vivendo, nesse mundo das muitas crises política, social, econômica, e a gente está aí no meio dessa Babilônia que não para de inventar moda. E parece que agora que tudo o que acontece em Tóquio, a gente já é notícia no Rio de Janeiro e vice-versa. O mundo nunca esteve tão globalizado e a gente está vivendo no meio dessa realidade. Mas apesar de tudo e de todos, ainda existe um Deus que sonda o lugar mais íntimo da nossa existência, que sonda o nosso coração. Irmãos, Deus tem poder de sondar todos os corações da Terra de maneira simultânea. Colocando cada assunto no seu devido lugar de maneira simultânea. Ele tem poder para tratar cada coração dessa Terra de maneira simultânea. De forma particular. Esse é o nosso Deus. Nunca antes foi tão necessário nós pararmos para pensar em quem é Deus. Pararmos para pensar nos atributos de Deus. E pararmos para pensar que se Deus tem poder para sondar o lugar mais íntimo da nossa existência, é porque Ele nos ama demais. É muito bom, irmãos, ter essa certeza e essa convicção de que eu sou amado por Deus. De que Deus me deseja com todas as forças. De que Ele nunca negociou esforços para pagar um preço altíssimo pela minha e pela tua vida. não negou nem mesmo o seu unigênito. Isso tudo por quê? Porque nos ama de uma forma muito intensa, muito poderosa. E um coração, ele precisa entender essa verdade. Essa verdade que Deus te ama precisa estar enraizada no teu coração. Você não pode ter margem ou sombra de dúvidas sobre essa realidade de que Deus te ama de forma intensa. E que isso não vai ser menos e nem mais. Vai continuar sendo a mesma coisa. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem. Deus é o mesmo hoje. E Deus será o mesmo amanhã. Então o amor de Deus, Ele nos alcança com a mesma intensidade todos os dias. Deus te ama da mesma forma todos os dias. Deus nunca parou de te amar. E se alguém vier com uma conversa dizendo que Deus já não tem considerado mais você, é mentira. Somos nós que vivemos um efeito sanfona. Igualzinho os hebreus na antiga aliança. Ora, estamos com Deus atravessando o mar vermelho. Imagina o que é isso, irmãos. O mar se abrindo e você passando e vendo aquilo e fala, meu Deus, o que é isso? E ora, estamos sofrendo influências de coisas desse mundo que acabam nos afastando da presença e nos afastando da presença. Mas o amor de Deus está ali e continua o mesmo. E aí nós precisamos voltar para a presença e voltar para a presença. E quando a gente volta para a presença, a gente faz igual o filho pródigo. Deus coloca uma aliança no nosso dedo, faz churrasco, faz festa e comemora que a gente voltou. Deu para notar que Deus não muda? E que quem muda somos nós? Então, Deus tem o poder de gerar, irmãos, um diagnóstico preciso ao nosso respeito. Nós não podemos comprometer nossa vida, irmãos, com o coração batendo fora do compasso da vontade de Deus. Já reparou que o seu coração tem um compasso? Tem um ritmo programado por Deus para que todo o teu organismo possa estar bem, nutrido, limpo. Olha que coisa maravilhosa é o coração. E nós, fazendo essa analogia ao coração físico, mas falando do coração onde habitam as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, nós precisamos alinhar as batidas do nosso coração com o compasso da vontade de Deus, a gosto de Deus. Não é essa pregação que nós estamos ouvindo nos domingos? Ao gosto de Deus. Porque em Romanos 12 vai falar sobre isso. Vai falar sobre a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Repita, boa, perfeita e agradável. Meu Deus, que vontade é essa? Eu preciso viver essa vontade, eu preciso aprender a viver essa vontade. Para que nada na minha vida seja desperdiçado, para que tudo seja aproveitado e para que eu possa andar em novidades de vida, então eu tenho que estar no mesmo compasso das batidas do coração do Senhor. O meu coração, o seu coração precisa estar alinhado com esse compasso. Todo cristão precisa adotar práticas espirituais. Orar, ler, meditar, viver. Orar, ler, meditar e viver. Aí amanhã você vai orar, você vai ler, você vai meditar e você vai viver. e quando você se tornar bom nisso, você vai perceber que você vai estar alinhado com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Somos seres dotados de vontades, amém? Deus nos fez assim, semelhantes a Ele. Mas o segredo da caminhada cristã é esse, irmãos, é descobrir que a vontade de Deus é melhor que a minha vontade. É descobrir que Deus tem um poder infinitamente superior ao meu para cuidar de coisas que acontecem aqui dentro. Nós precisamos entender isso e depositar o lugar mais íntimo da nossa existência nas mãos de Deus. Existem pessoas que depositam o seu coração nas mãos de tantas coisas, não é verdade? Colocam expectativas em tantos lugares, em tantas pessoas, e aí Deus fica olhando para a gente falando assim, até quando? Até quando você vai ficar retardando esse transplante de coração? O texto fala de um coração de pedra. O texto fala de um coração de carne. É como se Deus estivesse falando com a gente, você quer andar com qual coração? Com o coração de pedra ou com o coração de carne? E aqui, eu também coloquei que sem a circulação dos nutrientes da palavra do Senhor, nós também podemos ter o nosso coração comprometido. Vontade alinhada no compasso da vontade de Deus, amém? Circulação dos nutrientes da palavra do Senhor. Por que a palavra do Senhor? Porque é a palavra do Senhor que vai levar nutrientes para a totalidade do teu ser, meu irmão. Se você buscar as vitaminas para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito, aqui nesses 66 livros, você vai andar bem nutrido. Uma pessoa que ora, alinha a sua vontade, uma pessoa que lê, adquire conhecimento, uma pessoa que medita, tem a mente renovada, isso tudo para quê? Para poder colocar tudo em prática. Não basta orar e não ter conhecimento, não basta ter conhecimento e não pensar nisso, e não basta pegar essas três coisas e deixar elas isoladas, porque Deus nos chamou para viver. E viver que tipo de vida? Uma vida de medo, uma vida atribulada, uma vida de decepções, uma vida de mágoa, uma vida de frustrações, uma vida de cansaço pela caminhada da vida? Não! Porque quando a gente vive dentro dessa esfera, a gente vive dentro da realidade de um coração de pedra. Já pararam para pensar no coração enrijecido, num coração de pedra? O que que vem a ser isso, meus irmãos? Um órgão fundamental que Deus criou na sua forma física como um músculo que precisa bombear o tempo todo. Imagina as funções desse músculo comprometida, enrijecida, sabe o que que acontece com isso, irmãos? Quando nós insistimos em viver com o coração de pedra, tudo que nos cerca vai morrendo aos poucos. Se o coração não mobiar, o pulmão sente, o rim sente, o fígado sente, o corpo todo sente. E por que que Deus vai direto no coração? Porque o coração é o órgão vital. se Deus mudar o coração todo o resto muda. Se Deus mudar o coração de um pai de família toda família muda. Se Deus mudar o coração de um marido ou de uma esposa o casamento muda. A vida dos filhos muda. A relação com amigos, parentes, irmãos muda. porque um coração de pedra não quer mudança, mas um coração de carne é um coração sadio que pulsa forte e que alimenta todo o organismo que está em volta. E essa noite Deus está aqui através dessa palavra nos apontando irmãos um caminho a seguir. Deus eu acredito que através dessa palavra que a própria palavra diz que penetra na divisão de juntas e medulas a palavra de Deus tem o poder de penetrar em lugares que nem mesmo sonhávamos que ela pudesse penetrar. É como que um bisturi preciso e cirúrgico que toca naquele lugar exato que tem que tocar. Aonde a palavra de Deus precisa tocar no nosso coração essa noite para que a gente possa andar em novidade de vida? para que a gente possa parar de postergar coisas que precisam ser tocadas por Deus é como alguém que sabe que precisa ir ao médico e fica postergando e postergando a situação fica piorando e piorando eu creio que existem coisas na nossa vida que Deus tem pressa para resolver que Deus tem interesse em resolver e acima de tudo que Deus tem poder para resolver uma coisa sou eu desejar algo para você eu sou limitado uma coisa é estar diante do médico dependendo do diagnóstico o médico fala chegamos até aqui outra coisa é exercer a nossa fé irmãos e confiar totalmente em Deus e entregar o nosso coração totalmente em Deus sem negociar nada Deus aqui está o meu coração inteiro na tua mão aqui está a minha vida nas tuas mãos até aqui eu tentei fazer mas não deu certo mas que tal essa noite entregar o teu coração totalmente nas mãos do Senhor eu não sei o que acontece aí dentro mas Deus sabe Deus acompanha Deus se interessa quando a gente pensa que está sozinho ali quando coloca a cabeça no travesseiro não é verdade a gente fica vendo o mundo girando assim eu tenho que resolver isso eu tenho que resolver aquilo eu tenho que fazer aquilo eu tenho que fazer aquilo Deus já sabe e Deus ele quer operar esse milagre nas nossas vidas irmãos sabe por quê imagina você você tendo poder para fazer todas as coisas e vendo alguém sofrendo e vendo alguém angustiado e vendo alguém amargurado e vendo alguém em sofrimento e não poder fazer muita coisa certa vez Jesus voltando em Jerusalém ele falou para Jerusalém assim Jerusalém Jerusalém que mata os profetas como eu queria te pegar Jerusalém te colocar como a galinha coloca os pintinhos assim debaixo das asas se vocês cressem em mim eu poderia ter feito muitos sinais e maravilhas e a sorte de vocês teria mudado o dia é hoje meu irmão agora é a hora esse é o momento oportuno para tua salvação não podemos mais negociar com nós mesmos precisamos avançar a vida passa muito rápido e Deus tem poder para mudar a nossa sorte hoje amém o texto fala darei a vocês um coração novo é tão interessante a bíblia porque ele fala de um coração novo um transplante de coração na esfera humana as pessoas ficam na fila para usar um órgão de alguém que já usou não é verdade precisa de adaptação precisa de remédio para o organismo aceitar mas no transplante promovido por Deus meus irmãos não precisa de nada disso se você entender que Deus tem um coração novo totalmente novo para você a vida vai parar de ser pesada você não foi feito para carregar fardos você não foi feito para carregar culpas você não foi feito para carregar mágoas você não foi feito para acumular sofrimentos decepções você não foi feito para guardar nada disso e se o seu coração está assim essa noite é porque ele está começando a ficar enrijecido um coração de pedra mas o transplante feito por Deus nos dá um coração novo ele dá ele não cobra ele simplesmente dá porque quem ama cuida quem ama dá quem ama se importa quem ama faz e Deus quer fazer algo novo na nossa vida Deus quer fazer algo novo na nossa família Deus quer fazer algo novo no nosso casamento porque o evangelho são as boas novas meus irmãos se não tem novidade é porque as coisas estão retidas é porque tem alguma coisa errada se na caminhada com Deus não acontecem coisas novas é porque o velho ainda não passou e a palavra diz se alguém está em Cristo se alguém está em Cristo as coisas velhas permanecem as coisas velhas já passaram porque tudo se faz novo Deus trabalha com coisas novas Deus não trabalha com coisas antigas o evangelho são as boas notícias são as boas novas e essa palavra é uma boa nova para o nosso coração e porém um espírito novo olha aí novo Deus não fica trabalhando com coisa recondicionada não meu irmão Deus não fica trabalhando com reformas não Deus faz logo um novo nunca usado nunca tocado Deus faz coisas novas para você e tem capacidade de fazer isso da sua individualidade Deus tem poder para dar um coração novo de forma simultânea para cada morador dessa terra a questão toda é que somos nós que precisamos nos apresentar para ir lá buscar o reino de Deus irmãos é tomado por esforço repita comigo é tomado por esforço Deus tem um coração novo para cada um de nós agora fala para o seu irmão é você que tem que ir lá buscar é você que tem que ir lá buscar um coração novo certa vez Jesus também falou assim não se pode colocar vinho novo em odres velhos nem se pode colocar um vinho antigo num odre novo porque os dois vão se perder então Deus está dando um coração novo para também nos dar o que? um espírito novo tudo novo tudo novo irmãos as coisas velhas precisam passar tem pessoas que carregam angústias por anos isso faz com que a tua vida fique pesada porque a tua vida não flua e hoje você está ouvindo desse humilde pregador que Deus tem um coração novo para te dar então chegou a hora abandone o coração de pedra ele não vai te levar para lugar nenhum ele não pode fazer nada por você ele vai te impedir de ser nutrido ele não vai oxigenar a tua vida ele pode te matar aos poucos mas em nome de Jesus nós repreendemos todo o coração de pedra essa noite essa noite nós vamos depositar os corações de pedra aos pés da cruz é na cruz que a gente deposita as nossas dificuldades os nossos medos as nossas ansiedades as nossas preocupações a gente vai depositando na cruz depositando na cruz para que? para que a gente fique com o coração leve com o coração novo eu não sei se você depois de ouvir essa pregação se você vai sair daqui insistindo em andar com o coração pesado eu não quero mais isso para minha vida eu não quero viver uma vida travada uma vida comprometida uma vida onde eu tenho que fazer um esforço sobrenatural para fazer coisas simples eu lembro Cláudio que uma vez eu tive uma crise de arritmia lembra? uma vez eu cheguei do trabalho em casa estava num período muito difícil e muito trabalho trabalhando quase 12 horas por dia num ritmo muito intenso me alimentando mal comendo hambúrguer pizza coca cola isso durante um ano dois anos três anos e aí eu cheguei em casa botei a mão no coração o irmão estava totalmente descompassado e aí eu virei para Cláudia chama o Guilherme me leva para o hospital que tem alguma coisa acontecendo aqui dentro eu não estou bem e aí eu fui lá fiz um eletro e na hora me colocaram no CTI me deram remédio para normalizar as batidas eu falei meu Deus eu nunca tive nada e aí foram feitos os exames o médico me chamou falou cara você está com colesterol alto cara você está com uma vida sedentária você está olha você precisa melhorar você precisa fazer algumas coisas vou passar aqui um teste ergométrico para você ter que dar uma caminhada você tem que se exercitar você tem que fazer alguma coisa e ali eu comecei a correr eu gostei eu precisava fazer alguma coisa porque a situação não estava boa e aí eu confiei no diagnóstico e na prescrição médica com a vida espiritual é a mesma coisa irmãos Deus sonda os nossos corações e tem um diagnóstico individual para cada um de nós mas também existe uma novidade nisso é que ele tem um coração do tamanho no compasso e da forma que você precisa um coração feito para bater aí dentro que não vai mais abrigar sentimentos que não provém dele um coração que Deus dá é um coração cheio de paz é um coração cheio de alegria é um coração cheio de virtude é um coração cheio de vigor irmãos nós estamos vivendo na Babilônia mas nós não pertencemos a Babilônia o nosso coração não é da Babilônia o nosso coração é do Senhor a nossa pátria é o céu o nosso reino é de Deus não é dos homens então o nosso coração tem que acompanhar essa realidade o trabalho do inimigo das nossas almas é travar o nosso coração mas Deus tem poder para libertar essa noite Deus tem poder para promover um transplante essa noite e se você quiser sair daqui essa noite com um coração novo eu quero convidar você a ficar de pé tirarei de vocês um coração de coloque a mão no seu coração faça um exame sobre tudo que tem passado na sua vida sobre as lutas os desafios talvez esse coração esteja um pouco pesado difícil de caminhar com ele por causa de mágoas decepções isso tudo faz parte da vida meus irmãos quando Jesus lavou os pés dos discípulos ele estava dando uma grande lição para eles ele estava limpando os pés deles porque a caminhada da vida às vezes deixa poeira nos nossos pés e a gente precisa estar constantemente na presença do Senhor com toda humildade pedindo para Deus lavar os nossos pés lavar o nosso coração precisamos constantemente viver em novidade de vida mas no processo de santificação Deus tem um coração novo para cada um de nós que está aqui essa noite e hoje é você quem vai decidir se você vai sair daqui com o coração transplantado ou não eu quero orar com você vou pedir para o Pastor André estar aqui comigo é uma noite de cura amém é uma noite de restauração é uma noite onde Deus está tocando no lugar mais íntimo da tua existência tirarei o coração de pedra e colocarei em ti um coração de carne o teu coração não foi criado como um coração de pedra e o Pastor André vai estar orando aqui pedindo a Deus um toque de restauração na nossa vida pedindo a Deus para que ele venha transplantar para que você possa sair daqui curado em nome de Jesus você vai sair daqui curado você só não vai ser curado se você não quiser porque a presença de Deus está aqui e ele quer te dar um coração novo eu vou gritar de novo novo ele é Jesus e faz nova todas as coisas não existe impossível para Deus é Deus